Ser mãe solo é saber que você vai passar toda a sua vida tentando preencher um espaço que você não vai conseguir porque não é seu e que não é culpa sua. Muitos momentos da minha vida, algumas outras pessoas à minha volta cobraram um pouco mais da minha presença, fosse um primo, fosse assim, outros familiares, né? E eu digo assim que eu faltei muito de presença para outras pessoas porque eu precisava ser o dobro de mim para minha filha, porque ela só tinha a mim. E isso não era um sacrifício, mas a gente se cobre a isso. Eu não posso ser metade aqui, eu não posso ser só a minha parte, porque eu preciso cobrir pelo menos o quanto eu conseguir a outra parte. É, isso, isso. Porque mãe é tomador de filho mesmo, sabe? É virar leão, é virar monstrão. Proteger. É, não tem jeito. É às vezes ter atitudes exageradas, sem noção, mas quando tu vê já foi. Já foi. Você perde um pouco o controle nisso. E nove meses na barriga, no colo até andar e nas costas o resto da vida. O resto da vida. É para sempre. O resto da nossa vida. E com muito gosto, tá? Nenhum custo.